E a não presença do Fito Rinaldo a surpreender, entram 11 Rui, Patrícia Nabiliza, Cédric, Buda-Ruiz, Rojo e Insua, Gelsen, Elias e Adria, Carrilho, KPL, Infame, Wolfswinkel, que são os jogadores que Ricardo Sapini esmulheu, pequena escolta de jovens atletas equipados à Sporting com madeirinhas, são estes os jogadores. Aqui não dá para ver. É mas é quando o Van Wolfswinkel tenta perseguir a bola, parece ali caído. Pode ter caído, não é? Algum facilitismo no Sporting em ter presenciado, mas primeiro ninguém acompanhou o E.J. Bom, e depois está quase do nada, está zangado Roy Carroll com os colegas depois do meu campo, porque aparentemente aquela diagonal de KPL não ia dar nada, mas a bola sobrou para Elias e perante alguma atitude dos homens da Olímpia, que foi o brasileiro do Sporting a não ter dúvidas, a não hesitar e a aproveitar aquela vez que a despaça para colocar a bola fora do Alcântese de Roy Carroll. Está feito o primeiro gol em Alvalade. E a confirmar aquilo que eu vinha dizendo há pouco, é que quando o Sporting consegue meter a bola aqui nestes últimos 30 metros, torna-se perigoso, porque aqui tem muita gente para jogar. O maior problema é sair e chegar aqui. Mas muito bem o Elias a recuperar e a bola, muito lá à frente, a perceber o ângulo para onde podia meter a bola e a colocá-la mesmo, junto ao posto, depois deste quarto. Falhou a segunda linha defensiva do Olimpiakos, é verdade, mas é bom, é culpado. O empate do Elias, a bola vai à parte de dentro da rede lateral, que é o melhor que fica a cara. Aproveitar o facto do Alain Carrilho aqui ter ido construir a bola com o Levas ao meio. Ficou o corredor vazio, o Cédric teve ali a nesga para arrematar, é o meu trabalho. Terminou bem, de primeira, caso contrário não teria tido aquele espaço para arrematar de imediato. Tentou o gol, quer o Alain não permitir, é uma boa em seguida do Sporting, a rodear o equipa do Olimpiakos, a rodear o perigo à direita, a esquerda fugiu da zona da frente do guarda-redes. O Patricio tenta fazer ainda ali a mancha, frente ao Miraias. Mas é muito bom o cruzamento do Torosíris. Já não corre muito, já não faz muito o corredor, mas... E penso que é o Insua que tira a bola. O Sporting pode ter vários golpes aqui neste momento. Vê bem a chegada do Labeado, que tem aqui de facto para marcar. O remate é bom, mas o Carroll também responde bem.